Senhoras e senhores, estão assistindo esse vídeo, sim, mais uma banca de piadas, infelizmente sem plateia, mas ficamos felizes que a galera que tá assistindo o vídeo do 4 Amigos tá gostando muito da banca de piadas sem plateia, então a gente que decidiu continuar e estamos fazendo com convidados e na verdade hoje uma convidada especial, senhoras e senhores, você tinha que aplaudir da tua casa, aplaudir em qualquer lugar que você estiver, se você estiver assistindo esse vídeo num culto você tem que aplaudir, senhoras e senhores, temos aqui junto com 4 Amigos, Nani People Hoje a banca de piadas vem com um tema que se chama idade Não sei por que me chamaram, não tenho ideia, eu achei muito ocasional, justo eu que sou menina, me operei com tramontil Qual que é a piada? A ideia de um tema, vocês falaram que era tempo Ah, e vai dar na mesma Mas é tudo a mesma coisa A ideia de um tempo é tudo relativa, você tem Quanto tempo de vida você tem? Cara, não vou falar qualquer tempo Você que é mais recente, assim, até agora qual que foi a pior parte do tempo de criar? De vida, da pandemia, né? Que é a maior, dois anos já Nossa, não acaba não Nossa, filho com pandemia não convida Um ano estendido, um ano estendido Casamento, filho com pandemia não convida A melhor época pra ser solteiro é na pandemia E eu vou dizer pra você uma coisa, você tá na época de pandemia, não dá nem pra ir comprar cigarro Você não consegue nem comprar cigarro Vai vazar, onde é que você tá indo? Você tem idade pra fazer certo tipo de coisa? Por exemplo, falar aquele negócio Eu não tenho mais idade pra isso Porque eu tô com 34 Do quatro amigos eu sou o mais velho E eu tô numa fase que eu começo Eu tô começando a usar essa frase Eu não tenho mais idade pra isso Exemplo, senhoras e senhores já devem ter repado Estrelinha Eu acho que eu já cheguei na fase da minha idade Que é a estrelinha aqui Não, acho que quando eu fiz 30 Eu falei, eu acho que pose de quebrada também não dá mais Sabe que esses dias eu... A estrelinha é muito de mongolóide Não, estrelinha só pode dar até os 12 anos Depois disso só é um bestão Não, estrelinha depois já... Não é uma estrelinha, né? Já é labirintite, total Chega um momento, você vai transar sem óculos Você chupa o pé da cama achando que é piroca Acontece isso direto com o Márcio Acontece muito isso Já aconteceu comigo O Márcio acontece sempre Porque ele é bem míope Você sabe mais desse negócio de sexo? Se eu tirar o óculos do microfone e virar rola Ô Márcio, sabe que eu... Um tempo atrás, quando eu terminei de transar E aí a primeira coisa que eu pensei foi Cara, eu não tenho mais idade pra transar desse jeito Você pensou isso? Não, mas é porque eu transei de um jeito de jovem Porque de cabeça pra baixo? Não, e faz... Aí troca de posição, faz um monte de coisa Mas então, escuta, mas sexo não é malabarismo Mas sexo não é malabarismo, entendeu? Sexo é uma interação Então, quanto tempo você entende isso Que mais vale a pegada do que a paulada, assim, entendeu? Não adianta falar duas horas Uh, 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 uh Põe o lado dele Uh, 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 uh Aí chega no ouvido e fala Entrou, meu filho, se o pinto é seu Como é que eu vou saber? Pergunta Disse pra mal de atriz Você falou? Disse pra mal de atriz Eu tinha colocado Eu tava jogando Eu tava jogando Mas o que o Afonso falou É verdade Entrou passado em outra Aconteceu comigo A última vez que eu transei Eu falei, eu não tenho mais idade pra isso Falei, vai que minha esposa descobre Ô, Nani Tudo cai em putaria nessa casa Nessa banca Que a idade interfere no sexo? A idade? Interfere, total Depois de 50, então Você fica mais Você fica tão contemplativa Um dia minha endócrina Foi assim, Nani Sua taxa de testosterona tá muito baixa Tem que ver o problema de calcificação da senhora Como é que tá a sua libido? Eu falei, oi? Mas tá a libido? Querida, chega um momento na vida de uma pessoa Que ao invés de posição sexual A gente aprende receita de bolo Eu sei fazer até de jabuticaba O assunto é assim Quando você tem um amigo Não é mais manda nude, né? Manda receita Aí eu adoro um nude Aí ele manda receita Mas eu adoro nude Eu sou porreta Sabe que eu sou animada, né? Eu sou mesmo Então assim, eu sou bem animada Então aí você vê os amigos comentando assim Não, mas tem um comprimido Você pode tomar Que é de 0,5 MG Você pode tomar diário O outro você pode tomar duas horas antes Fazer alguma coisa Você não fica mais tão antenada Quando você tem uma alma na sua vida Quando você é homem, né? Ou jovem Vai sentir saudade daquele tesão matinal Que acorda com aquele tesão de micho Isso não vai ter mais Você vai acordar mijado Sua idade leva, né? Sua idade leva o tesão Você vai acordar mijado Sentar em riste Então chega uma hora Que você fica mais, sabe? Você mais conversa Do que quer mostrar É verdade Quando você é mais jovem Você vê uns bagulhos Você fala Caralho, né? Tipo É muito tesão Quando você é mais jovem Tipo, do nada você tá vendo no TV Você fala Nossa, essa Ana Maria Braga Até quer gostar do Zona Não, você vê que o tempo Está passando pra você Quando você Ah, fulano morreu Morreu Quantos anos tinha? 85 Novo Mas era tão Foi tão menino, né? Tinha tanto pela frente Ela tá tão atual Mas, aliás, esse bagulho de idade Eu acho que Sabe o que? Eu acho que a gente tá vivendo muito Porque antigamente A pessoa morria Antes de fazer bosta E aquela Morra como um herói Ou vive o suficiente Pra se tornar um vilão Que a partir do momento Que a medicina avançou E deu a possibilidade A gente estendeu O nosso tempo de vida Se escova hoje, por exemplo Que o 60 de hoje É o 30 de ontem 30 não 30 é exagero 30 Eu tô com 55 Faz coisas que de mulher de 25 Não faz E te provo Quer ver? Desafio aceito E é verdade Eu toco Eu toco flauta doce Com os quatro amigos Que o chupo tá louco Faz uma orquestra Com quatro amigos Não, eu concordo Ô, Nani Eu concordo com isso aí A famosa Falta de pele Ela quer que A bota da fila de piadas, hein? Só que de vez O pedestal é a Nani Que vai estar lá na frente Fila de chupadas O que Eu concordo Que lindo que bate Bate Ô, Nani Eu concordo com você Porque eu Por exemplo Você falou Você tem 55 Que faz coisa de gente É o contrário, né? Eu sou totalmente Eu tenho 32 Mas, nossa Eu tenho a alma De um velho Assim, ó Eu gosto de sopa Eu gosto de umas coisas Que meia, eu gosto Mas aí, tudo bem Os que não podem pegar Eu tenho um andamento Tô desenvoltando na vida Não, eu ando igual o velho também Nós fomos ao Japão Nós fomos ao Japão Primeira vez Eu lembro que nós estávamos Iam fazer show O Alex mais uma vez Na minha vida A gente indo fazer show Lá no bairro do Alex E tal O Luiz jogou assim Passando um túnel Toda vez que eu dei Eu sou imigrante Você lembra disso Nani, quem é pro Japão? Eu, Japão? Eu topo, claro Aí o Rocha Rupô, Luiz Vê direito A Nani é outro movimento Você não pode chegar lá E fazer a corrida com a Nani O Luiz disse A Nani A Nani pega o carro Sai, vai fazer show Volta, tá indo no outro show Ainda atende o boy Ela faz tudo ao mesmo tempo Eu já fiz manobra de ré De boca de cabeça baixa Foi Amor Amor E cheguei no Japão Perguntei pro moleque Chegamos no Japão Fomos direto pra Tóquio Eu já quis ver logo o don Que quis ver os combines Um gás Mas isso que não pode ter Você foi naquele templo da piroca? Ah meu bem Contemplei demais Estou batendo os sinos Nem jardim daquele lá em casa É o tempo da fertilidade É É várias piroca lá Muito Tem pedra Pedra de piroca Tudo piroca Não pode afetar Madeira de piroca O teu humor A desenvoltura Você aprende com o tempo Ela pode ser a melhor companhia Pra você ver Piroca de madeirite Você aprende isso Você fica uma excelente companhia Pra você Porque assim Você é novo Você quer que o outro te complete O outro o amor, o carro, o bem você vai ver que tudo é bobagem que tudo isso você não é, você está isso tem que ficar a fecha a punheta é a melhor coisa do mundo muito melhor que o sexo quando eu falei na Maria Gabriela e a verdade que eu já gozei estipando um sovaco, é verdade, eu te juro por Deus juro, você gozou? linda, você não tem uma tara pro sovaco você não tá entendendo, né Marcio? então aí voltamos pro nosso comercial a boca vira um corvo até por isso que você depila as axilas, né? chega uma hora que você tem coragem de assumir teus fantasmas o tempo faz isso, não é a idade, é o tempo por exemplo, eu vi um comentário na Jovem Pan esses dias, que eu achei o Márcio, que alguém tá falando sobre maquiagem falou, as únicas pessoas que ficam bem com maquiagem pesada é a época magna e pipo, porque chega uma hora que o tempo é tão ao teu favor, você pode jogar o batom roxo, o pessoal tá bom, tá de boa quando tiver sem batom, eu falo sem batom, calma sua boca calma sua boca a idade, ela tem isso aí também, né? que o véio, ele começa a poder fazer coisa que gente jovem não pode você se dá o dinheiro ah, ele falou uma bosta ah, mas ele é véio ah, é véio ele tá com ovo pra fora ah, mas ele é véio cara, eu não vejo a hora de chegar nessa idade de poder falar bosta o Di já fala bosta só falta a idade não, mas é que eu tenho a alma de velho mesmo você sabe que o Quatro Amigos não foi no Passa ou Repassa? porque eu acho um absurdo adultos estarem tomando tortada na cara não, tortada é um absurdo mas isso é o comum não, e não era só pra ter ido era valendo uma TV pra cada um não, mas isso isso é o comum porque hoje, olha tortada, já levei muita coisa na cara mas tortada né, Márcio aí tá louco olha não deixa de ser uma tortada, né não e não deixa de ser uma verdade também é só um suspiro é um suspiro voltando a nossa aí o Alex tá rindo, né Alex? você gosta, né Alex? ai Alex, não ia dar certo isso você conhece o Márcio há muito tempo, né? o Márcio eu conheço porque hoje ele é bombado gostosão ele era magrinho ele era magrinho parecia um mogli você conhece ele, rapaz? parecia um mongo? você conhece ele da época do Marchola? conheço Afonso Padilha quando ainda tinha fimose é isso, verdade conheço Afonso Padilha e isso é coisa da idade coisa da idade é bom quando alguém fala de alguma coisa ou de alguém você tava lá você tava você viu quem deu quem comeu quem se fudeu você foi ter semeu você participou, né? você já segurou a cortina de teatro pra amiguinho terminar de dar o feidal ali atrás você não já fez isso conta, cite nomes vamos, gostamos o Diogo Portugal o Diogo Portugal você não conheceu o jovem ah tá, achei que você tinha conhecido o jovem o Diogo vai estar assim pensando tinha cortina? não, jovem você não conheceu não aproveitei na comparação sabe que tem um negócio só porque deixa ela contar as fofoques gente mais para de atrapalhar o Márcio Márcio a voz do povo é a voz de Deus fala Márcio eu queria citar uma parada que assim a diferença de idade com o tempo ela vai indo embora por exemplo não é estranho você ver uma pessoa independente do sexo de 60 anos com uma pessoa de 40 não é estranho uma pessoa de 60 anos com uma pessoa de 40 não é estranho mas é muito estranho uma pessoa de 30 com uma de 10 sim pensei se queira que eu digo exatamente por que é uma dúvida que eu tenho que eu fiquei agora constrangido por que que é diferença porque a Suzana Vieira a Suzana Vieira eu estou falando isso porque a gente está com 55 eu estou com 30 eu acho meu amor eu estava com 50 peguei um de 21 olha olha estou com 65 e está com 25 você tinha 30 30 anos minha matemática falhou 30 anos ele tinha um você tem uma ideia não você tem uma ideia a minha sogra ela era de maio eu sou de julho a minha sogra de maio eu sou de julho diga diga não esquece de cortar de cortar essa parte a minha sogra ela era de maio eu sou de julho entendeu e os dois deram de mamar em momentos diferentes e continuo dando é com objetivo diferente sabe o que eu acho engraçado de gente mais velha que ela começa a conhecer todo mundo ela começa a falar ah fulano que nem a Nani está falando eu conheci o Márcio quando aparecia o Mogue eu não sei o que lá o pai do Adriano de administrador do teatro por exemplo eu conheci o pai olhei para ele e me deu um déjà vu na cabeça porque eu cheguei aqui conheci o pai do Adriano trabalhei com o pai do Adriano eu acho que ele está muito decepcionado com o filho que está quase falindo de teatro ele está orgulhosíssimo ele está orgulhosíssimo porque o pai do Adriano o pai do Adriano é um excelente técnico um homem de teatro que viveu para o teatro e trabalhar era cunhado Ronaldo Sembroni que era o meu grande pai aqui em São Paulo cheguei em São Paulo e fui ser camareiro de Sembroni meu primeiro trabalho em São Paulo foi camareiro de Sembroni aí o Sembroni foi viajar e o Silvio Santos entrou no meu lugar eu fui ser bilheteiro do Teatro Paiol e no Paiol eu fiquei 10 anos Teatro Paiol de São Paulo no Paiol de Sembroni chama Paiol porque eles moraram lá eles chamam Paiol aqui em São Paulo aí resumindo quando eu cheguei aqui perguntei para o Alex cadê o Adriano? o Adriano está aí está na escada eu gritei daqui falei Adriano eu conheci seu pai desse jeito em cima de uma escada no teatro e ele novinho ele está igual o pai ele está na escada ele tem um irmão que é o Rodrigo que eu falo isso o tempo todo eu passei fralda do Rodrigo tem história cadê o Rodrigo? tem um negócio disso de falar peguei você no colo mas você tem isso pra caralho é que a gente se assusta porque por exemplo eu lembro do Afonso Padilha fazendo o Open Mike em 2016 eu cheguei indo para o Japão ele foi um Afonso Padilha não o Tiago em 2016 você foi em 2010 o Afonso eu ia chegando no Japão e ele foi de uma educação comigo na casa de Xolã em Osasco quem foi esse? o Tiago Ventura de uma educação como o tempo muda as pessoas não, continua o mesmo a idade muda o mesmo continua o mesmo porque assim aí aconteceu o que? nós íamos montar com a capela um grupo chamado quase um festival ele disse que não poderia fazer parte do grupo porque ele estava assim endossado e fazer um grupo que ia chamar os quatro amigos puta que pariu que sorte então eu vou contar por isso aqui eu estava lá aí você via como é que uma pessoa não mudou eu entrei fazer uma novela por exemplo a única pessoa que me ligou para me dar os parabéns e contemplar comigo foi o Tiago Ventura e se eu disser que ele é a única pessoa que assiste novela se eu disser mais que no auge da pandemia quando ninguém ligava ele me ligou para falar assim tia, tá bem? você tá bem? tá precisando de alguma coisa? por onde você tá? aí depois que eu terminei a ligação e eu terminei a ligação falando manda umas pizzas aqui em casa então eu tô falando assim que o bom o bom do tempo é isso é você ver como é que as pessoas vão tomando rumo na vida você vê gente pra mim a gente que se perde na vida a gente que capota na curva você vê tudo isso só se não mudam a essência da pessoa não muda se é de verdade vai ser sempre exatamente você falou a essência não muda você encostadinho desse jeito com 30 tá assim com a minha idade então se não tá com bola a coluna chegou a idade que a coluna machuca ele tá assim agora porque ele não consegue voltar você vê que o cara tá velho quando o cara tem preguiça de transar que ele deita faz assim faz tudo aí aí você vê que o cara tá entregando pra Cristo mas acho que ainda não aguenta mais não eu tenho uma receita ótima pra isso dois ross pretos na boca dele a linguada no toba que ele vai grudar o osso então acho que o tempo é esse não pode ficar reclamando não gosto de gente que reclama entendeu então o bom do tempo é esse o Brasil é um país muito jovem tem menino tem 27 anos fala ai eu tô velha já então sou o retorno da múmia falei agora há pouco se Deus me guarde essa porra me pegar e eu ter que empacotar antes eu vou lamentar muito porque eu não peguei metade das pirocas que eu ainda quero pegar na vida eu imagino tem muito CNH pra pagar ainda mas quando você você trabalha na comédia há muito tempo não trabalha e você quando começou há muito tempo atrás também não é tanto assim que eu acabei me falando muito mais você se imaginava assim chegar nessa idade com 55 top desse jeito top não não eu posso dizer que eu tenho espelhos a minha mãe é uma mulher muito veidosa então a mamãe nunca aparentou a idade que tinha ela falava assim a mulher sem batom a mulher sem destino sua mãe tá com os anos mamãe ela faleceu com 77 mas você olhava pra ela não acreditava ela com 77 você olhava e falava tem 75 essa tem no máximo 73 tem no máximo 73 60 tipo tia Cidinha ela tinha um astral ela tinha um astral uma alegria de viver que isso é contagiante isso assim então essa coisa de você vai embora de se cuidar de se hidratar de ter um colo bonito porque o tempo você vai vendo que a pessoa fica noididade quando você tivesse enrugado e aqui é na mão também tem uma mão bonita tem uma pele bonita então eu aprendi com a minha mãe então baseado nesse obviamente também que eu tentei fazer coisas que não agredisse muito que tudo que você faz com muita volúpia na juventude quando começa a cair a ficha depois de 50 vem tudo uma vez porque meu pai bebeu e fumou a vida inteira você olhava meu pai papai era 7 anos mais novo ele parecia um velho de 20 anos a mais é o março porque quando vem a pessoa detona cai então eu acho que o 55 ainda estou comestível eu estou bonitinho ainda e voltando da volúpia da sombra quando você fala volúpia para a galera que não entende lá em casa você está falando o estas e o tesão a vontade de papapapá o vucuvucu a galera não entende o que é um volúpia é quando a pessoa te dá a linguada no pé do entendeu entendeu a volúpia é aquele que dá aquele choquinho é o friquitinho agora o que eu dou graças a Deus de 35 é de ter tido chance de me reinventar isso aqui é uma chance de me reinventar esse encontro vocês têm uma chance de reinventar esse papo a gente vai tentar cair a sua carreira finalmente ter roubado a sua carreira é grande chance é isso que a gente provei tudo aqui você descobre que você está velho quando alguém fala para você no aeroporto de manhã cedo você empurri 6 e 10 da manhã aí para um boy lindo maravilhoso de 1,90m com colônia de barba você fala meu Deus vou adotar aí fala nossa eu estou muito emocionado eu também posso tirar uma foto com você aí você vai abraçar a pessoa nossa minha avó adorava a senhora não e fala adorava que já morreu adorava adorava que maravilha tem coisa que acontece você está com boy magia numa loja e fala pergunta para sua mãe se está bom o problema é quando começar a falar pergunta para sua avó também vai acontecer quando está mãe então está ótimo mãe só uma informação mom é uma das categorias mais se não a mais procurada nos xvideos de putaria então a mãe tem alta me ensina o que é isso não sei o que é isso xvideos é um site pornográfico eu só sei que é um site mom é a madrasta mom que é m-o-m-m-y e mom que é mãe step mom o que é a mais procurada a mais procurada vagabundo tem um dia que eu fui ver você não acredita tem um dia que eu estava vendo você me deixa chocado estava vendo um vídeo pornô relaxado aí quando eu olhei eu falei cara olha esse moleque ficando com essa menina aqui falei excelente está de boa cara faculdade ele com 19 ela com 19 os dois ficando ADM ADM eu olhando eu falando cara devia ter estudado coisa boa da boa devia ter estudado me formei aí você não acredita chega a mãe da menina pega os dois não a menina fala assim vai ali no sacolão copar os negócios aí ela esse pepino aí ele está sem tempero ela flau chupou o pau do moleque a mãe da menina a sogra a sogra aí volta a menina a sogra a sogra que na verdade não é é a mãe né é a mãe da menina que as vezes é até madrasta é madrasta geralmente step mother step mother step que é tipo de pneu você está empurrado step mother a quarentena me fez bem né ele zerou o ex vídeo zerou zerou aí não eu estou assistindo esses vídeos aparece a mensagem você ainda está vendo esse vídeo se liga-me em 5 a step mother me fala assim step daughter por que que você não veio aqui pra mãe a madrasta te ensinar o negócio aí o moleque fala e eu você fica aí aí eu falei é nada aí quando eu vi não para tinha quatro quatro caras filmando o moleque tem um videão pra pôr na internet ai caramba é isso tá perdendo o material só pra aprender qual que chama a categoria tem uma categoria tem a madrasta e a filha e sabe qual que é a mais procurada mature que é as véia que não é véia é que tem a milf não a milf é uma que a milf é gostosa a milf é a véia gostosa anota que vai cair na prova a nani seria o que afonso o afonso coloca a categoria que ninguém quer comer é a véia qual é a categoria da nani a milf é a véia que é gostosa a mature é a véia meio acabada mas gostosa também comeria tia cidinha e eu tô aonde milf milf você é milf você tá no tem dia que é milf tem dia que é mature depende depende da hora que você me pega se você chegar lá de manhã cedo sem produção você tá mature o afonso é muito sem educação é o matur que tá caindo do pé é o que que é março o afonso é muito sem educação ele não sabe receber os convidados é isso que é intimidade é intimidade próxima vez você bota o seu suportão pra fora eu tô chorando eu vim aqui fui ter uma aula de vídeo de fornoz tem diferença a quarentena vai te ajudar mas não precisa sabe por que ai meu bem recebe tanto vídeo você gosta de nude vem no fóruns não do meu boy manda nude você recebe nude de cu não amor eu sou bainha teve um dia que eu recebi um nude de cu eu tomei um susto da porra ai tiagão bom dia olha a frase do cara ai tiagão bom dia quase gritei assistindo o caverno de dark bum não ai deixa de ser volúpio ai deixa de ser erótico ai vira grotesco mas eu acho que pra pessoa a pessoa acha que tá acertando não tem isso por isso que eu ia te perguntar agora você acha que tem a diferença da abordagem quando você vai abordar uma pessoa mais experiente um novinho e pá acho que as pessoas perderam meio que o sensação tem tem a pessoa me respeitou muito embora eu fale muita bobagem shows eu brinco muito com isso a pessoa sabe que tem coisa que eu falo que é só figura de retórica as minhas pessoas têm noção disso acho que a minha meu jeito de ser já dá e se deixa deixa bem claro isso né meio derci que fala o que pensa mas nós vamos ver peraí calma aqui não então o pessoal pensa sabe separar quando o cara goza você faz assim eu faço assim pediram eu faço assim com a língua ia ser muito engraçado o cara goza ela faz mas você sabe que tem que ter empatia na hora de você seduzir uma pessoa você tem que falar para ela o que você gostaria que falassem para você ah sua cabeça é pequena eu queria falar isso sua cabeça é bem pequenininha gostaria de falar para você sua cabeça é pequena e bonita você é lindo você é igualzinho seu pai as duas pessoas que eu estou um tempo assim que a gente ficou mais tempo que a gente ficou mais tempo as duas pessoas que eu fiquei mais tempo na vida quando a gente se encontrou eu estava num momento completamente de estética zero eu estava muito acima do peso eu estava e o nosso encontro foi tão mágico foi tão transcendental tão erótico tão gostoso que passou por cima disso ele nunca se referiu a mim como se eu estivesse assim nunca nunca falou que você estava zoada nunca nunca sempre como gordona peguei a gordona que nem o Rabin que nem o Rabin tá embaçado o Rabin pega embaçado também já pegou hoje em dia quem sabe sabe já pegou amor eu estava lá eu não fui dublê da ação e uma é isso voltou deu a volta completa ela é a pessoa que fala eu estava lá não estou falando da boca se eu abrisse a boca um dia quem no stand-up acho que muita família ia acabar vamos começar então além do Vitor Sarro do Bruninho Humano não peguei Vitor Sarro por Jesus Cristo sangue de Jesus pela obra da minha mãe Vitor Sarro é meu filho é filho filho peguei o Vitor Sarro mas tem umas coisas que mãe é então peguei o Vitor Sarro com 18 anos conheci o Vitor Sarro eu estava comemorando o aniversário eu conheci o Vitor Sarro comemorando o aniversário dele numa casa que tinha na São Gabriel eu estava vindo da feira do automóvel o Bruno se atrasou ficou preso lá no trabalho e eu fui ser MC e aí chegou uma hora que foi dizendo os aniversários da noite essa criança está aqui tua mãe sabe porque está aqui está aqui a família toda ele falou assim o que você quer de aniversário o que você quer quando você crescer ele falou quero ser que nem a senhora você quer ser drag ele falou não está em tempo ainda está em tempo está em tempo está em tempo o Vitor ficou o meu 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 querido morou em casa meu 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 você você quer ver me pegou no colo pegou no colo então assim aí você vê você vê que o tempo passou quando você vê a pessoa está fazendo coisas fazendo gente olha que loucura de repente passaram 15 anos e eu não vi uma doideira mesmo é louco isso no é que nem pra cachorro né pra cachorro é 2 anos passa 14 anos 2 anos 2 anos de cachorro é 7 né Afonso 2 tipos de pessoas que é o cachorro e o véio passa rápido o véio tá com 42 aí você vê o véio depois de 2 meses e tá com 63 vou contar uma coisa que ninguém sabe ainda, você tá sabendo agora como nada é por acaso que a gente acha que tá dono do tabuleiro mas tem uma coisa maior que leva a isso Alex me ligou pra me gravar com vocês Alex é um querido, nem perguntei ele tentou explicar que era o tema eu vou que tá vendendo as vacinas Alex é terrível ainda bem não é coronavac não ainda bem que eu não te conheci mais novinho que ia tá fodido na sua mão já tá esse aqui não igual esse aqui não o tema de hoje vai ser o que? idade você acredita que hoje eu consegui realizar finalmente uma coisa que sem querer você chega lá eu recebi hoje meu primeiro benefício como aposentada bonitinha bem no dia da gravação de idade só uma de aposentada pra você ver que maravilha como nada por acaso não tem eu comecei a trabalhar com 14 anos eu tinha quando eu ia pra São Paulo com 20 anos a mamãe sempre foi na cabeça pra ficar pagando como autônoma sim, sim, o MEI lá não era MEI não, aquele carnezinho naquela era o carnezinho e abóbora aquele tempo mas aí já pagou já pagou meus irmãos também começavam a trabalhar muito cedo com 14 anos também meu irmão mais velho aposentou com 51 anos de idade a mamãe era foda né não deixava nem curtir um pouco mamãe é ela vai do tempo hoje eu levantei eu cresci muito a ela porque foi uma coisa assim que não só foi o fato de você ter conquistado ter cumprido um caminho como se a coisa que eu fiquei nove meses tentando, provando, mandando papel é uma briga né você tem que provar o tempo todo e quanto que é aposentadoria? desculpa não é com tudo isso pra ganhar 600 reais não não, não mais um pouco mais um pouco você cai muito você paga sobre 10 salários por exemplo muito tempo sobre 10 salários você vai aposentar com 2 e pouco por isso que velho tá sempre brabo tá sempre assim o cara ganhava 10 salários pagou a vida toda tá ganhando 2 cai bastante você paga sobre 10 salários o percentual de 10 salários aposentou com 2 e pouco e aí todo ano vai caindo um pouquinho mas o fato que eu quero dizer é que assim meu irmão passou com 51 com 53 e eu com 55 e mesmo com 55 anos aposentando eu ainda consegui cumprir o estágio que tem muito amigo meu que fala não, eu não vou conseguir fazer isso que eu nunca paguei nunca pensei tem gente que nunca vai se aposentar aí eu hoje no banco eu tava sentado esperando pra receber o benefício mas gente, de repente eu cheguei aqui que doida eu cheguei aqui não é que eu vou parar mas você cumpriu uma tabela você cumpriu um caminho no melhor momento possível e você recebe a diferença de tudo que você contribuiu quando eu dei entrada então eu recebi o retroativo de 9 meses foi uma benção olha que foda uma benção uma benção mesmo entendeu aí você descobre que o tempo passou e qual que era o tema de hoje? idade que doideira parabéns primeiro dia que eu recebi que eu aposentei minha mãe ainda falou sobre o meu irmão Marzélio que é meu pai né meu irmão quando você receber aí você aposentou de verdade agora você é uma véia de carteirinha eu sou uma senhora de posse você pode andar no fusão pega o fila preferencial e ainda leva o novinho maravilhoso queria contar uma história uma vez não vai cortar a fila no motel eu tinha as minhas duas primeiras namoradas foi bem triste quando eu terminei e aí teve uma vez que eu fui fazer um show com a Nani no Beverly e a Nani me deu caramba até em casa eu falei Nani pelo amor de Deus dá um oi pra minha mãe que minha mãe é muito nesse esquema que tu falou e aí minha mãe gosta muito de tu posso chamar eu chamei minha mãe chamei minha mãe minha mãe cumprimentou a Nani não sei o que uma parada assim ficou toda doida foi só a sua grana e aí entrei em casa entrei em casa aí minha mãe olhei pra minha mãe e falei e aí mãe tá feliz ela falou assim filho olha das duas namoradas que você teve finalmente na terceira você acertou senhoras e senhores essa foi a banca de piadas com Nani People Nani eu te amo Nani eu te amo você se inscreva no canal deixe seu like e é papo não tem como olha só se você assistiu essa banca de piadas eu queria convidá-los para se tornarem membros do canal do 4 amigos por quê? porque você vai ter grandes vantagens se tornando membro desse canal tem conteúdo exclusivo conteúdo inédito que só membro assiste inclusive coisas antecipadas bastidores Renato Albani gravou hoje com a gente quem é membro já vi uns trechozinhos antes de entrar no ar para você que não é membro então apenas R$7,99 por mês uma pechincha o gerente enlouqueceu você vai ter conteúdos inéditos exclusivos e desconto na lojinha virtual do 4 amigos você quer caneca camiseta para membro tem descontão top então esperamos vocês clica aqui seja membro você gosta do membro? depende do membro do membro Obrigado.